Olá pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, você sabe que temos eleição, né? Já me disseram isso, eu vi até acho que no cada minuto, né, uma matéria sobre isso. Mas parece que a temperatura está gélida, né? Glacial, glacial. E é engraçado, Ricardo, porque já faz uma semana a gente ficou... Não, quando tiver as convenções esquenta, depois das convenções esquenta, quando começar na TV esquenta, e não esquenta nunca, Ricardo. É, dizia a dona Barbosa, né, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Por enquanto a boçada não está precisando de cobertor, não. Mas é, Carlinhos, isso é uma história que realmente vem acontecendo, está muito nítida, né? Todas as pessoas com quem você conversa, eu tenho certeza, e eu também, se referem às eleições de Maceió, em particular, como... Vamos lá, Maceió e de Arapiraca, né? Como as mais frias da história, pelo menos se recorda. Apesar de que a gente tem sempre essa tendência, né, de que o que está acontecendo agora é pior do que o que aconteceu antes. É uma avaliação, isso faz parte da condição humana. Mas, especificamente, eu venho conversando com várias pessoas que atuam nessa área, até profissionais do processo eleitoral, e perguntando a eles também, por que é que isso acontece? E eu achei, assim, uma resposta que é praticamente um consenso entre aqueles que efetivamente conhecem o processo eleitoral aqui em Maceió, e que é extremamente interessante. Qual é esse consenso? Não há eleição majoritária em Maceió. Não há disputa para a prefeitura. E eleição para vereador, perdão, não mobiliza ninguém. Nem aqui, nem em canto nenhum. E aí, um exemplo que eu fui buscar, fui procurar, inclusive, o noticiário, Recife, a mesma coisa. Recife, que é uma cidade, normalmente, muito quente, né, no embate eleitoral. Sempre muito polarizado. Não está havendo eleição, porque lá o João Campos tem 76% das intenções de voto. Escolheu o vez que quis. Escolheu um garotão, que é chefe do gabinete dele, né, contemporâneo dele de escola e tal. O segundo, que é o Gilson Machado, né, o ministro sanfoneiro do Bolsonaro, né, personagem folclórico, eu não sei se folclórico não, porque se você achar graça dessa turma, é um perigo, né. Não, dono de milagres, dono de milagres. Pois é, é uma turma para você não achar graça, né. Essa turma não faz graça para ninguém, só para eles, né, e para a família. Você tem 7% das intenções de voto. E o que acontece aqui em Maceió? Então, vamos lá, JHC muito na frente, em algumas pesquisas 56 e outras 71, 72. Ou seja, está muito à frente. E o segundo lugar, e essa é uma dúvida, né, nessa altura, porque a Lenilda Luna já aparece, né, a lua, né, como a gente a chama, já aparece como o segundo lugar em algumas pesquisas, né. E o tio Rafa, que é o sujeito mais endirado da campanha, né, que tem o MDB financiando, do governo do Estado financiando, né, enfim, que tem mais estofo financeiro, digamos assim, não tem esse estofo político. É um personagem que continua muito pequeno. Pode ser que daqui a quatro anos ele se revele um grandíssimo político, um deputado espetacular, extraordinário. E essa projeção nacional o traga para uma condição melhor que Maceió. Por enquanto, não é. Então, sem eleição majoritária, e é interessante isso, né, sem eleição majoritária, que é o caso de Maceió, como eu disse, o caso de Recife, não há aquecimento na campanha eleitoral. As pessoas não se mobilizam. E se você observar, Carlinhos, historicamente, o brasileiro não se mobiliza por eleição do legislativo. Se você pergunta quem você votou para deputado federal, por exemplo, muita gente não vai lembrar, não lembro mais, votou em quem para estadual. As pessoas não valorizam o legislativo, o que termina sendo muito ruim. Para mim, é o poder mais democrático e, além de ser o mais vulnerável às críticas de forma geral, né, mas é o mais democrático e tem um papel essencial, que não é de distribuir emendas PIX, né, mas sim de fiscalizar, de ser permanentemente o acompanhante do executivo naquilo que o executivo acerta e erra, principalmente. Porque elogiar é uma beleza, elogiar o governo, o governo tem um cofre, né, todo governo tem um cofre. Aí você elogia, é bacana e tal, é uma parceria maravilhosa. Como disse o Marcelo Vitor, olha essa parceria, isso é a coisa mais linda do mundo, só falta chorar na mesa da Assembleia Legislativa, naquele birozão ali, né, da frente, porque nós somos dois irmãos, dois irmãos, quando vem alta madrugada. E é isso, nós não valorizamos o legislativo e o legislativo, até por conta disso, também não se valoriza. No dia que nós, brasileiros, a gente passar a prestar atenção no deputado estadual ou federal ou no senador em que a gente vota, para mim, o Senado não existia, tá? Era uma Câmara só, uma Câmara só, a Câmara Federal, sem o Senado. O Senado é muito conservador, né? Enfim, a história do Senado, isso só existe lá nos Estados Unidos, na Argentina, né? Enfim, a gente replica esse modelo, que é ruim, é um modelo ruim. Pois bem, como casa revisora, né? Então, o que acontece? A gente não valoriza e o legislativo também não se valoriza. E aí passa a ser papel central de um deputado se reeleger e se reeleger e se reeleger e se reeleger e se reeleger. E isso não é bom. O executivo, com grana, controla as casas, né? Aqui é o controle absoluto, né? E a gente fica sem uma representação que seja a voz do cidadão. Porque, só lembrando, a Câmara Federal é chamada de Casa do Povo. Ali é a Casa do Povo. E não tem sido a Casa do Povo, mas não tem sido por culpa nossa, do povo, que não leva em conta a necessidade de votar em alguém decente. O nível de exigência que qualquer um de nós tem para com o executivo, com o prefeito, para o governador, para o presidente da República, não tem para o deputado, não tem para o senador. Não, vota nesse aí mesmo, vota nesse aí. Gente, tem gente muito boa concorrendo para os cargos eletivos do legislativo e a gente simplesmente dá as costas porque a gente liga muito pouco. Porque o importante é eleger o prefeito, o governador, o presidente. É importante, mas tão importante quanto, repito, na minha opinião, é o legislativo. Aí você tem uma eleição para vereador aqui que ninguém... Você vai deixar, você e qualquer um de nós, né? Para a última hora, a escolha de um candidato a vereador. Mas não deixa para a última hora a escolha do prefeito. Esse você resolve muito rapidamente. E aí não tem campanha. Agora, nesse momento, pode ser. Repito, sempre é possível aquela história da onda, né? Acontece o exemplo do Ronaldo Lessa, que eu acho difícil que o tio Rafa replique, por uma razão muito simples. O Ronaldo chega ali já com uma história de vida. Lógico. Com uma história política. O tio Rafa não tem história política nenhuma. A única coisa que se sabe do tio Rafa é que ele foi pinçado pelo Renan Filho, pelas mãos de quem? Do primeiro sogro. Quem é o primeiro sogro? O Otávio Lessa, que é o sogro do tio Rafa, né? Que botou ele lá no meio, representando o PDT, né? Na equipe de transição do Renan Filho. Gostou dele, né? Porque os dois ali tinham... Mostraram o joguinho, eles se davam bem e tal. Ah, você vai ficar bom a beça e pronto. E por aí foi. Me espanta o cara. Tem um governo estadual, a Assembleia, o Tribunal de Contas. O governo federal, ele tirou o PT da jogada. Então, o Lula vai gravar para ele... O melhor, né? Vai gravar, mas não é aqui. Então, mas vai gravar, né? Então, tem todo esse cabedal para ficar com 20%. Acho meio decepcionante. Se chegar, 20%, né? Espera-se que ele chegue. Aí eu faço uma pergunta. Na sua opinião, quem é o sujeito mais esperto? Eu estou falando esperto. Que tem inteligência da esperteza na atividade política de Alagoas? Aqui, local? Esperto, poderoso é o Marcelo Vitor. Que é o grande esperto, né? Ele tem essa inteligência da esperteza. E ele não se mete na campanha de Maceió. Não? O que é que ele diz? Você perder dinheiro é rasgar dinheiro. Não. E é a linguagem que ele conhece para ele. Ele está indo muito no interior. Palmeiro, está indo muito... Maragujim. Maragujim. E roteiro, onde tem Paulinho do Cartório. Você conhece Paulinho do Cartório? Sim. Pois é. A história do Paulinho do Cartório, pelo menos a que tem sido narrada e a que eu conheço pela imprensa mesmo, é assustadora. É um personagem. É assustadora. É um personagem que depois... É de ter medo, sinceramente. Merece que a gente pince e fale um pouquinho mais sobre isso. Pois é. Qualquer dia desses. Exatamente. Ricardo, vamos lá para as nossas dicas culturais. Já que a eleição não está quente o suficiente, pelo menos a gente se envolve com cultura. Vamos aquecer aqui. Tem dois jornalistas, colegas nossos, que resolveram encampar um projeto de um blog cultural. Um blog de cultura. E como a gente não tem aqui em Alagoas, quase não temos isso. Não, não tem. Você tem o Magela falando de história, algum outro, mas de cultura não. São eles, o Fernando Coelho, que foi... Ótimo, um profissional. Foi editor de cultura da Gazeta de Alagoas durante muito tempo, meu contemporâneo. E o Vado, que é compositor e jornalista. O Vado, que é um artista jovem, dos mais... Criativos. Então, eles criaram o Massaroca. É massaroca.1 wordpress.com. Depois eles disseram que, inclusive, tem umas mudanças para fazer, mas por enquanto é isso. Massaroca, você fala no Google, Massaroca... Você já entrou no Massaroca? Já entrei no Massaroca. Tem 10 a 12 textos já deles. Textos muito interessantes, falando sobre o cinema local, sobre música. É muito legal, acho muito interessante fazer. E os dois são ótimos. Eu acredito que... Duas figuras excelentes. Tanto do ponto de vista profissional, como o pessoal também. Também, exatamente. São figuras adoráveis, muito simpáticas, agradáveis. Adorei a ideia e tomara que eles sigam em frente. E a sua, Ricardo? A sua dica. Pois é. Olha só, eu vou... O seguinte, eu vou mostrar um livro aqui, que eu li semana passada. Esse é um livro rápido, aqui são 99 crônicas do Rui Castro sobre esse monstro. Para mim, é o personagem mais expressivo da música brasileira em todos os tempos. Antônio Carlos, brasileiro, de Almeida Jobim. O ouvidor do Brasil, segundo o Rui Castro, que também é louco pelo tom, né? E ele conta nessas crônicas parte da história, né? Ele já conta boa parte dessa história, não chega de saudade, que é o livro sobre a bossa nova, né? E é um texto sempre muito agradável, do Rui Castro, que escreveu também a biografia do maior tricolor de todos os tempos, depois do Chico Buarque e do próprio Tom Jobim, que também na tricolor, e de Elis Regina, que também na tricolor, Nelson Rodrigues. Mas isso é outra história, não vou aqui humilhar ninguém, né? Porque fala tanto que tricolor, porque eu não posso fazer nada, né? Eu não sou ninguém, mas eles já... Porque o tricolor, a gente conta nos dedos, né? É, agora com essa qualidade, o problema não é o número, né? Aliás, tem uma frase dele, é do Nelson Rodrigues. Ninguém fica com raiva de mim. Indagaram a ele, certa feita, porque ele era fluminense, né? E não era flamengo, né? Flamengo, ele era o mais popular jornalista esportivo do Rio de Janeiro. E a maior torcida do Flamengo, ele diz, olha, a torcida do Flamengo, de fato, é muito maior, mas a do Fluminense tem mais gente. Ponto. Rui Castro, e aproveitem, o Ouvidor do Brasil, 99 vezes Tom Jobim, e se vocês quiserem, o Netflix tem um documentário, A Luz do Tom. São três mulheres depondo sobre esse sujeito em tudo fantástico. Helena, a irmã dele, a Tereza, que foi a primeira esposa dele, de Tom Jobim, e a Ana Jobim, fotógrafa, que foi a última esposa do Tom, com quem ele escreveu o livro também. E você vai vendo como o Tom era um sujeito apegado à natureza, e não era discurso, não, porque na época não era moda, não, de falar das questões ambientais, em ecologia, e o Tom era apaixonadíssimo. Só uma historiezinha muito rápida, no documentário do Tom Jobim, num dos documentários que existem por aí, tem um depoimento do Chico. O Chico, quando o Tom morre, ele diz assim, tudo o que eu fazia era para ele. Eu acho isso fantástico, é uma declaração fantástica. Eu me lembro do Museu da Língua Portuguesa, acho que ela não tinha, você entrava ali, tinha uma carta do Tom, do Chico Buarque. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Era muito bonito. Mas no final, o Chico disse, olha, eu queria muito o Tom Jobim, aqui ainda comigo, sinto muita falta, e não para falar de música, porque o Tom já estava de saco cheio de música, o cara vivia música de manhã, de noite, 50 anos de música, mas para falar de passarinho. Ele disse, eu vi um dia desse, um Sabiá, em Minas Gerais, e eu disse, pô, que sabia esse? Só o Tom saberia responder. Isso não é pouco não, gente. Que sujeito grande, viu? Imenso. Daí esse amor que os americanos têm pela música. Vamos lá, o americano que tem um bom nível cultural, porque a gente fala muito de americano, a média do americano é muito baixa. É ruim, é ruim. É muito pior do que a nossa, a gente reclama, mas é muito pior. Mas o americano que conhece música, conhece Tom e adora o Tom. Fantástico, Ricardo. Ricardo, grande abraço. Grande abraço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.